Metabolismo glicídico e lipídico em situações extremas Lesões extensas As situações extremas são as situações que servem o razoável, são situações extraordinárias Noutras apresentações já falei do exercício físico e da hipotermia Agora aqui irei referir um bocadito com maior pormenor as lesões extensas E ainda haverá outro que falarei da hipóxia e da fome extrema Todas estas situações têm em comum o facto de mobilizarem as reservas Reservas glicídicas, especialmente o glicogênio hepático e muscular Reservas lipídicas, especialmente os triacilgliceróis Quer ser adiposo das lipoproteínas e eventualmente muscular E também, em alguns casos, das proteínas musculares Portanto, são situações que vão envolver vários tecidos O fígado, como um mecanismo, órgão central do metabolismo Os adipócitos, como uma fonte de reserva de triacilgliceróis O músculo, que muitas vezes vai estar envolvido no consumo energético E também o que se passa no sangue, como o glicerol, lactato, lipoproteínas, entre outros Existem várias situações que levam a lesões extensas Sendo que aquela que aparece mais vezes referida É a questão das queimadas, portanto, queimaduras extensas Mas, muita desta informação será comum a outras situações Como as cirurgias extensas, AVCs e acidentes graves Após um trauma Há uma chamada fase inicial Também chamada AB Phase E depois uma fase tardia Ou Flow Phase A fase inicial Que normalmente aparece a seguir ao trauma E dura 2 a 3 horas ou até 24 horas Dependendo da estação do dano É caracterizada por uma diminuição da taxa metabólica E do gasto energético E também, muitas vezes, nesta situação Há também uma perda de líquidos E, portanto, pode ocorrer uma baixa de pressão e do débito cardíaco Esta perda de líquidos pode ter várias causas Terá, muitas vezes, a ver com o trauma Mas uma delas é que também Em muitas situações ocorre Um edema generalizado Nesta fase também Muitas vezes há uma diminuição da temperatura corporal Esta é uma fase em que Muitas vezes se torna importante Eventualmente, eventualmente, a reposição de fluidos Apesar que há discussão Se deve começar ainda nesta fase A reposição de fluidos ou não Mas muitas vezes temos aqui Uma situação de manutenção Da vida Depois temos a chamada a flow phase Ou a fase tardia Que muitas vezes pode persistir até à cura total É caracterizada É caracterizada genericamente por um aumento do metabolismo Este aumento do metabolismo Este aumento do metabolismo tem como principal função Permitir a regeneração dos tecidos lesados Assim, nesta fase Vai-se verificar um aumento da pressão e do débito cardíaco Aumento da temperatura corporal e da taxa metabólica Há uma libertação das hormonas do stress O que leva muitas vezes a um aumento da glicemia E pode ocorrer até a resistência à insulina Vai haver mobilização do tecido adiposo Aumentando os ácidos gordos Mas nem sempre se caracteriza por um aumento da sua utilização Como já iremos ver E também vai aumentar a degradação proteica dos músculos Bem como a gliconeogénese hepática Um dos motivos por que aumenta a temperatura corporal É porque também vão aumentar os ciclos fúteis Portanto, genericamente Vamos ter aqui um aumento dos ciclos fúteis no tecido adiposo Com aumento da síntese e degradação dos stress e gliceróis Também faz aumentar a circulação de ácidos gordos e de glicerol Glicerol esse que a nível hepático É utilizado ou para a ressíntese de glicose Ou ainda para a síntese de glicose Ou para a ressíntese de 3-segliceróis Que depois serão exportados sob a forma de VAUDL Há um aumento, como dissemos, da glicose O que significa uma mobilização do glicogênio hepático Ou da síntese de glicose a partir de compostos não glicídicos A gliconeogénese Também normalmente há um aumento de utilização e degradação dos ácidos gordos O tal aumento dos ciclos fúteis Especialmente a nível muscular Há um aumento da síntese e degradação de proteínas Com maior disponibilidade de aminoácidos Também se verifica muitas vezes Uma utilização de glicose Mas não por via aeróbica Mas sim anaeróbica Com produção de lactato Esta libertação de aminoácidos Parece ser importante Para promover a regeneração dos tecidos lesados Mas acaba também Por o excesso ser metabolizado Daí que haja às vezes Uma maior produção de ureia O aumento da produção de lactato É importante Porque permite acelerar a regeneração do colagênio Estimula a regeneração do colagênio E também permite prevenir infecções E hoje em dia nós sabemos também Que o lactato é um importante nutriente E já não é visto apenas como um fundo de saco Um fundo de saco metabólico E portanto também Fornece Funciona aqui como mais um substrato Para ser utilizado O aumento da lipólise no tecido adiposo Que referi É importante para fornecer lipídios Mas não tanto Para a sua utilização energética Mais para o processo regenerativo E daí que haja um aumento Desta síntese e degradação De triacilglicerógeno do tecido adiposo Isto permite disponibilizar lípidos Quer para a formação de membranas Quer como precursores dos eicos anóides Muito importantes nesta fase de inflamação Há um aumento do ternovo lipídico Que pode aumentar cerca de 4 a 5 vezes Especialmente destes ácidos gordos E muitas vezes ocorre também Uma diminuição do colesterol no sangue Uma vez que ele está a ser também Muitas vezes utilizado Para a formação das membranas Portanto o que assistimos nesta situação Nesta fase tardia É um aumento Da síntese e degradação De substâncias Como as proteínas E os cirurgiocistórios De maneira a disponibilizar substratos Para que haja regeneração celular Espero que tenham gostado Destas breves informações Sobre mais uma situação extrema Se gostaram façam like Obrigado Obrigado